A equipa de futebol Emanuel fechou o golo na guarda-rede Atlético Ultramar e a continuação da Liga Futebol Timor-Leste. A equipa de futebol Emanuel fechou o golo na guarda-rede Atlético Ultramar. Na ambição, a cara que lidera o grupo B, segunda divisão da Liga Futebol Timor-Leste, foi na equipa Emanuel fechou o golo na guarda-rede Roscor 6 a 0. Ia primeira parte, equipa rua lança quedas ameaça bem malu, pressão e pressão, equipa rua halo e besedou que a oportunidade de cada avançado ato marca-golo. Emanuel comece domina bola, nune foi pressão e ultramar, nune tamo Emanuel Turinghito, Alexandre Moreira, marca-golo da Huluk, hudi Emanuel lidera o score 1 a 0. O score ne, halo Emanuel lança pressão, Makas Lutan, bat Atlético Ultramar, liu-se contra-ataque Ida, Alexandre Moreira, marca-golo, iha minuto toluncin lima, hudi muda o score 2 a 0. Liu-do-het minuto tolo, avançado Emanuel Filomenio Savio, marca-golo, nune lidera falha o score 3 a 0. O score ne, halo Atlético Ultramar, esforço lutan, nune tenta lança contra-ataque a área de defesa, hudi Emanuel, mai ver lajeta na oportunidade ato marca-golo. Ta primeira parte, remata lajeta-golo, maka acontece. E a segunda parte, a equipa Emanuel, domina-liu bola, nune obriga a defesa Ultramar, tenke serviço makas, nune Ultramar tenta saiu-se pressão, mê be difícil ato reta na oportunidade. Sorte na fatimba Emanuel, maitan Ihamnuto, lima-nurcincia, iha nebe Mário Quintão, marca-tangolo, hudi muda o score 4 a 0. Na fatim Emanuel, marca-tangolo, liu-se jogador Filomenio Savio, ihamnuto Nenurcinen, nune Emanuel lidera o score 5 a 0. O score ne, halo Atletico Ultramar, labele halo buat barak. Trendor Ultramar tenta na fatimhalhala substituição bas jogador, mê bela muda o score nebe Ihamnuto. Tam e mnute iku singgunda parte, ihamnuto Wallenlu resinen, Emanuel halo completa golo bas 6 a 0. Lihusi jogador Zeferino Niu, score ne, môs mantén toremata. Jimmy Fernandes, Tomás Sarmento, Xemén.